De uma joia de alta tecnologia para o divertimento e o tempo livre, o iPhone e o iPod Touch tornam-se agora instrumento de oração e meditação graças ao iBravory, uma aplicação idealizada por um páraco da Diocese de Tortuna, Padre Paulo Padrini. Com um simples toque no touchscreen do iPhone ou do iPod Touch, eu tenho a aplicação que me leva ao dia corrente e me dá a possibilidade imediatamente de rezar através do breviário católico, com a divisão em ofícios das leituras, laudes, hora média, vésperas completas. Além disso, me dá a possibilidade, sempre lendo o texto, seja na modalidade ordinária que na modalidade landscape, landscape, gerada, que é uma característica do iPhone, de esfoliar o folheto da missa com as leituras do dia e, naturalmente, as orações principais do católico. O iBravory está disponível no momento em seis línguas, entre as quais o italiano, em rito romano e ambrosiano, inglês, latim, francês e espanhol. Esse instrumento faz com que esse telefone torne-se um espaço e um momento de oração. Nós, muitas vezes, concebemos a oração somente como um ato momentâneo. Inicio a ler um texto e termino de ler um texto. A oração torna-se um ler. Ao invés, a oração é um momento no qual eu estou me relacionando com Deus. Por isso, esse instrumento, que não me produz um texto, mas me faz realizar uma ação, que é a ação da oração, torna-se uma espécie de parênteses em meio ao meu mundo cotidiano. De instrumento de jogo a instrumento de relação veloz e muito simples, superficial, torna-se uma espécie de túnel que nos faz ir em direção à profundidade da oração, que é a profundidade da relação entre o homem e Deus. Legenda Adriana Zanotto